sobre a nossa vida. Já conseguiu restabelecer a transmissão, John? Ok? Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão presentes, os que estão em casa, que acessam o canal da IPG2 para participar desse momento de edificação, momento de crescimento na Palavra, na graça do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu queria me dirigir, nessa noite, às nossas crianças que estão em casa. Eu queria dizer para vocês, crianças, que o vosso pastor está com muita saudade de vocês. Me deu vontade de falar com vocês hoje, e eu estou usando aqui, portanto, este canal, essa transmissão, para falar da saudade que sinto de vocês aqui no nosso meio, adorando, cantando, mas eu sei que vocês estão aí bem cuidados pelos vossos pais e também participando do culto. Eu rogo ao Senhor Jesus Cristo, aquele que acolheu e que acolhe os pequeninos, que abençoe a vida de vocês, a vida das meninas, dos meninos e de toda a nossa família. Que Deus seja propício a vocês, assistindo vocês, de toda sorte, de toda forma, para que vocês possam experimentar o melhor de Deus na geração, na nossa geração e na geração de vocês. Deus os abençoe, Deus abençoe também os nossos pais, aos pais que têm se esmerado aí para instruir, para cuidar, para discipular os vossos filhos. Que Deus os abençoe também, rica e abundantemente. Vamos abrir a palavra de Deus nos salmos, ou no livro dos salmos, no salmo de número 124. Salmo, que salmo maravilhoso, irmãos. Salmo precioso, alentador e, conquanto dentro de um contexto histórico, quando ele brotou do coração do salmista e tornou-se a canção dos peregrinos, é um salmo que tem muito a ver com a igreja, com a igreja contemporânea, que tem muito a nos falar e a nos ensinar. A salvação do peregrino é o tema da nossa mensagem. O salmo inicia assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, a igreja. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, que nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Vamos juntos? o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome bendito do Senhor, nosso Deus. Chegamos ao quinto salmo de ascensão, salmo de subida, salmo de romagem, salmos dos degraus, como nós temos falado aqui. É o segundo salmo da segunda trilogia. Este é o segundo salmo da segunda trilogia. São quinze salmos e eles estão divididos aí em cinco trilogias. Nós chegamos então ao segundo da segunda trilogia. Este salmo, nessa classificação que temos de quinze salmos, apenas quatro são de autoria de Davi. E este é o segundo salmo dos que nós já lemos e expomos aqui de autoria do rei Davi. E sendo de autoria do rei Davi, então, ele tem um contexto. Ele tem um contexto em que ele surgiu e que depois veio a se tornar o hino dos peregrinos que rumavam para Jerusalém naquelas três ocasiões especiais, conforme nós já falamos aqui, quando as pessoas, quando o povo de Deus ia para Jerusalém para adorar. As possibilidades de contexto histórico em que ele surgiu, no primeiro lugar, ou em primeiro lugar, provavelmente, talvez, ele tenha surgido por ocasião da vitória de Deus, quando aquele gigante filisteu desafiava o povo de Deus e blasfemava contra o Senhor nosso Deus e pedia que desse um homem para duelar com ele. E o rei se acovardou, os soldados também, igualmente, e Davi, que recebeu a missão do pai para levar comida, queijo, leite, vinho para os seus irmãos, ele, então, quando chegou no acampamento que escutou aquele homem do outro lado desafiando o povo de Deus e blasfemando contra o Deus de Israel, Davi, então, perguntou, não tem alguém para lutar com este homem e se colocou à disposição e vocês sabem qual é o resultado, a vitória de Deus veio, o gigante tombou e Davi cortou a cabeça do gigante e então houve festa, houve júbilo. Possibilidades ainda existem dentro de um contexto em que Davi algumas vezes guerreou contra os filisteus, eles não foram derrotados definitivamente por ocasião da morte do gigante. Algumas vezes eles avançaram e guerrearam contra o povo de Israel e Davi, líder do povo de Deus, príncipe de Israel, Deus deu a vitória a Davi e ao povo de Israel. Alguns estudiosos pensam que talvez ele tenha surgido naquelas ocasiões em que Deus deu livramento a Davi, quando Saul então o espreitava e teve condições assim circunstancialmente de eliminar Davi e Deus providenciou o escape e alguns ainda entendem que talvez ele tenha surgido quando o filho de Davi tentava usurpar o trono, o filho de Davi Absalão. Eu estou inclinado a pensar que ele tenha surgido no primeiro momento, quando Davi venceu o gigante Golias e então ele veio a se tornar uma canção, um hino de louvor ao Senhor nosso Deus nessas ocasiões em que as pessoas iam para Jerusalém. Enquanto eu li esse salmo e pensando nessa expressão não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado me veio à memória uma experiência poeril uma experiência rural quando criança isso já faz muito tempo obviamente eu ia ao curral levar café para o meu pai de manhã ficava perto da nossa casa e então minha mãe preparava o café ali por volta de seis horas e seis e trinta da manhã eu ia para levar o café para o meu pai e ia também guarnecido de uma xícara de uma caneca melhor dizendo grande cheia de farinha e açúcar porque chegando lá meu pai então tinha uma vaca que ele escolhia que ele falava que aquela era a vaca que tinha saúde e então tirava o leite ali naquela caneca misturado com farinha e açúcar por isso que eu sou robusto assim e a gente tomava ali aquele leite quentinho ninguém ficava doente a gente tem umas coisas hoje assim que a gente fica amedrontados mas naquele tempo ninguém morreu ninguém ficou doente por tomar leite sem ferver né mas o curioso é que nessa experiência que eu conto para vocês é que quando eu ia aproximando o gado leiteiro geralmente ele não tem muito apreço pela criança então ao me aproximar meu pai escutava minha voz mãos pequenas e ele se dirigia então ao meu encontro e colocava-se ao meu lado e caminhava comigo no meio do curral no meio do gado até chegar no lugar onde ele então costumava tomar o seu café ao passar no meio daqueles animais eu percebia nitidamente a fúria como aquelas aqueles animais aquelas vacas olhavam para mim como que os olhos arregalados como que bufando mas ao mesmo tempo olhando para ele percebendo como que a autoridade do meu pai por estar ao meu lado elas não avançavam era como que a presença dele impedisse aqueles animais ferozes grandes diante daquela estatura pequenina e frágil de avançar e atacar meu pai estava do meu lado e ao estar do meu lado me transmitia segurança e proteção me veio a lembrança portanto essa experiência coeril da infância nesse contexto rural obviamente que dado as suas ressalvas ou fazendo as suas ressalvas o povo de Deus estava diante de um grande perigo enfrentou um perigo enorme um perigo em que o povo de Deus seria dizimado caso Deus não se colocasse ao lado do seu povo amado e é assim então que surge esse salmo no coração deste homem de Deus e que veio a se tornar uma das canções mais cantadas pelo povo de Deus palavra de Deus que chega até nós na noite desse dia para nos alentar nos consolar e fazer com que os nossos olhos se voltem para o Senhor e sejam mantidos no Senhor no Senhor que está o tempo todo perenemente ao nosso lado nos protegendo e nos guardando agora pense comigo nessas caravanas que aconteciam em que essa montoeira de gente iam para Jerusalém para a cidade santa onde estava o templo de Deus para adorar e levar ao Senhor Deus os seus sacrifícios as suas ofertas e de repente o regente iniciava o salmo e o povo respondia imagine você irmão imagine você minha irmã imagine vocês como que era isso como que era essa experiência como que isso era marcante o regente conduzindo o povo de Deus nessa canção dizendo não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Israel que o diga e aí o coro respondia não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça bendito seja o Senhor o dirigente conduzia o povo e conclamava o povo Israel responda Israel rememora Israel o que Deus fez Israel então cantava que maravilha que momento estupendo aquele povo que ia a presença de Deus que comparecia a presença de Deus cantava estes grandes feitos ao Senhor nosso Deus hoje é a nossa vez não indo para Jerusalém geográfica terrena mas indo para Jerusalém celestial hoje somos nós que cantamos se não fosse o Senhor ah se não fosse o Senhor Gabi ah se não fosse o Senhor Guilherme que coisa boa ver você Guilherme se não fosse o Senhor Néder que esteve ao nosso lado ah nós teríamos sido destruídos extinguídos agora pense comigo isso acontecia nessas caminhadas num contexto em que o povo estava indo cultuar a Deus e estando lá eles cantavam estas canções então algumas perguntas eu quero levantar algumas perguntas aqui para nos situarmos de certo modo a realidade que se passou e a realidade na qual nós estamos vivendo a primeira pergunta seria importante no ambiente de culto recordar e ser recordado acerca daquilo que Deus fez por nós é importante quando nós comparecemos a presença de Deus para cantar louvores a Deus para elevar ao Senhor nosso Deus nossas orações de ações de graças é importante rememorar de modo pessoal mas de modo coletivo os feitos de Deus aquilo que Deus fez na história é importante cantar sobre os atributos de Deus sobre as intervenções de Deus é importante no contexto de culto o povo ouvir essas verdades e ao mesmo tempo verbalizar essas verdades a segunda pergunta é seria importante durante a nossa jornada a nossa peregrinação quando os perigos surgem ser relembrados sobre os poderosos feitos de Deus no passado e entender que o que ele fez no passado sendo ele o mesmo também ele é poderoso para nos guardar nos dias vigentes seria importante quando a gente escuta tantas notícias ruins de tantas pessoas que foram dizimadas nesses últimos quatro meses a gente ouvir isso a gente escutar isso para como que para que o nosso coração seja alentado e talvez a gente até aprenda a confiar como nós cantamos aqui um dia a gente aprende a confiar nós não podemos cerrar os nossos lábios e tolir na nossa manifestação de fé aos nossos filhos de que eles ouçam essas verdades de Deus e assim eles possam manter os olhos no Senhor indiferente das situações e confiar em Deus e fazer coro com o salmista assim não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado ah naqueles dias sombrios início de 2020 quando a pandemia ultrapassou os mares as fronteiras geográficas e chegou até nosso país ah se não fosse o Senhor nós teríamos perecido faz sentido seria importante cantar sobre esses feitos que aconteceram no passado seria importante assumir essa atitude essa postura que os nossos irmãos assumiram essas verdades nos ajudam a olhar para o futuro com esperança eu penso que sim e é nesse contexto portanto e olhando para essas verdades que estão no salmo e pensando refletindo sobre essas perguntas que nos faz olhar para dentro de nós e ao mesmo tempo olhar para fora de nós isto é olhar para Deus é que eu quero compartilhar com vocês três verdades deste salmo eu quero compartilhar o reconhecimento como resultado da salvação ou da libertação se você preferir eu quero compartilhar com você o louvor como resultado da salvação e eu quero compartilhar com você sobre a confiança como resultado da salvação então três verdades o reconhecimento o louvor e a confiança vejamos então a primeira verdade o reconhecimento como resultado da salvação dos versos 1 até o verso de número 5 até o verso de número 5 eu tenho começado a cultivar o gosto pela literatura fictícia e obviamente ao gostar e a começar a ter gosto por esse tipo de literatura a gente começa a ter gosto também pelos filmes que alguns são produzidos a partir disso então por exemplo só para citar pelo menos três três autores que escreveram boas literaturas que são apreciadas e lidas até os dias de hoje penso que elas vão se perpetuar aí até a volta de Cristo uma delas tem a ver com a produção de Seth Lewis pense por exemplo nas crônicas de Nárnia antigamente eram sete volumes que a minha filha quando descobriu leu sete em trinta dias ela se prendeu ela chegava da escola entrava para o quarto e lia avorazmente aquelas aquelas literaturas hoje você encontra aí um volume só os sete em um só volume pense por exemplo na literatura de John Byrner o peregrino que é uma que eu tenho lido mais recentemente que delícia ler aquilo aqueles personagens aquelas figuras mas uma uma produção também desse tipo de literatura foi produzida por um um cristão de tradição católica que é Tolkien que produziu aqueles aqueles vários volumes grossos volumes que viraram filmes né Senhor dos Anéis pense você por exemplo nessa produção deste último escritor que colocou com muita maestria na sua literatura elementos do cristianismo e você que já teve a oportunidade de ver aqueles filmes longos mas que a gente fica ali preso diante da tela né aqueles orques aqueles bichos com olhos esbugalhados com a face desfigurada com lanças com espadas com instrumentos de metais e às vezes cavalgando em animais feios amedrontadores que se depara com os homens como que os orques representando o reino das trevas e os homens tentando defender os seus reinos e assistidos pelo o mago Gandalf se não me engano eu acho que é esse o nome montado em seu cavalo branco como que representando o reino da luz e num determinado momento parece que os orques vão vencer e vão destruir o reino dos homens e quando tudo está escuro e quando parece que vai culminar com a tragédia lá aparece ele em seu cavalo branco e a luz vai como que encurralando e afastando as trevas e você fala uau que esplêndido e aí você se volta para as escrituras e para a mensagem do evangelho e começa a fazer algum sentido para aqueles que ainda não tinham nenhum contato com as escrituras sagradas e começam a pensar olha faz sentido essa realidade de um reino de trevas e de um reino de luz nós estamos falando de literatura nesse âmbito da ficção mas nós estamos diante de um texto que embora tenha um texto poético entretanto ele está retratando uma realidade histórica de fatos históricos de situações que aconteceram e que a gente olha então para essas figuras que são utilizadas de homens que estavam prontos para devorar o povo de Deus como que para engolir vivo o povo de Deus de águas violentas violentas com a sua força prontas para destruírem o povo de Deus de animais famintos e ferozes com seus dentes e as suas garras e também armadilhas e você fala olha existe uma esfera de um reino que é hostil ao senhor Deus e consequentemente é hostil ao povo de Deus e o povo de Deus que revela a sua vulnerabilidade se não tivesse o amparo de Deus seria inevitavelmente destruído é um texto que fala de verdades que aconteceram e os nossos irmãos se sentiram exatamente assim como eles descreveram dentro desse contexto da hostilidade da violência em que eles corriam o risco de morte o risco de serem exterminados e eliminados de sua história e não fazer mais parte do mapa ou do radar de Deus se não fosse o senhor que esteve ao nosso lado é pensando nessas questões então do passado é pensando na história vivida pelo povo de Deus que os nossos irmãos então cantam essas verdades entoaram essas verdades oraram essas verdades e essa verdade é verdade de Deus para mim e para você para que você não se esqueça que a sua vida é protegida e é poupada por conta da presença de Deus por conta da mão de Deus e assim que eles entendiam e é assim que nós precisamos entender porque se em algum momento você pensar que são os meios que te protegem você fará dos meios o seu Deus e colocará os meios no lugar de Deus e de Deus não se zomba Deus usa os meios mas você não pode fazer dos meios ou divinizar os meios Deus usa os instrumentos mas você não pode pensar que são os instrumentos que efetivamente guarda e protege você temos aqui o álcool em gel nós estamos usando e devemos usar mas se não fosse o senhor que esteve ao nosso lado não tem álcool em gel se precisa ir para uma instituição hospitalar lá nós seremos cuidados e ao sermos cuidados precisamos entender que isso faz parte do cuidado providencial paternal de Deus mas se o senhor não estiver ao nosso lado ou ao lado daqueles a quem ele quer preservar não tem respirador artificial para preservar a vida de ninguém eu não estou e não quero que você pense que eu estou tratando de modo desdenhoso dessas coisas absolutamente não porque creio que Deus utiliza os meios para cuidar de nós mas a questão é que às vezes nós queremos fazer uma ruptura e isolamos Deus e pensamos Deus tem a ver com essa questão religiosa Deus não tem a ver com essa questão que envolve o físico e aí nós cometemos um grave erro e corremos o risco de nos apartarmos do senhor e pecarmos contra o senhor aqui o salmista faz duas afirmações de reconhecimento se não fosse o senhor que esteve ao nosso lado Deus estava ao nosso lado é isso que o salmista está falando quando nós fomos poupados quando nós recebemos a libertação de Deus isso foi em decorrência da presença de Deus nós não estávamos sozinhos Deus estava do nosso lado e porque estava do nosso lado nós fomos salvos e aí você vê note que aparece por duas vezes esta palavra quando os homens quando a sua ira se acendeu e esta é uma palavra para fazer menção de um acontecimento histórico não foi uma questão de possibilidade era uma questão factual em que o salmista se via como o povo de Deus preste a ser destruído é uma vivência é uma experiência não foi uma possibilidade foi um fato e aí ele emprega aqui pelo menos alguns estudiosos entendem que são três mas eu vou apontar aqui apenas duas figuras que são empregadas a primeira figura você pode notar no versículo de número três que está atrelada ao versículo de número dois quando ele diz assim se não fosse o senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos essa é a primeira figura a segunda figura que alguns estudiosos levantam mas eu não vou tratar dela é a figura do fogo quando a sua ira se acendeu e a segunda é de uma grande inundação as águas nos teriam submergido alguns entendem que essa primeira figura tem a ver com um terremoto alguma coisa parecida para falar como que era essa conspiração essa tentativa dos ímpios em tentar eliminar o povo de Deus alguma coisa semelhante aquilo que aconteceu com aqueles homens que conspiraram contra Moisés e então a terra se abriu e engoliu aqueles homens vivos para mostrar que Deus estava com Moisés e uma vez que Deus estava com Moisés e eles conspiraram contra Moisés eles receberam a punição alguns pensam que talvez a linguagem seja essa de um terremoto de algo em que a terra se abriu e começou a sugar a tragar aos homens mas uma possibilidade eu entendo que faz sentido dentro desse contexto é a possibilidade de algo assim como que um monstro um grande monstro com a sua força que abre a sua boca com os seus dentes grandalhões e começa a tragar começa a sugar engolir os homens vivos como que um animal que não tinha fundo e que quanto mais melhor esta figura portanto que o salmista usa no primeiro momento quando diz não fosse o senhor que esteve ao nosso lado nós teríamos sido tragados definitivamente tamanha era a fúria dos homens contra o povo de Deus e a segunda é de uma grande inundação as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente as águas impetuosas vejam a força do texto as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça eu tenho duas experiências assim não agradáveis com água uma delas foi quando eu me mudei da roça para Vitória e eu fiquei encantado com o mar então todo fim de semana sábado era assim que o sol aparecia e eu despertava eu ia para a praia ficava o dia todo domingo a mesma coisa não era cristão naquele tempo então não não guardava o dia do senhor mas um dia eu fui para uma praia que tinha aquelas arrebentações aquelas ondas e desavisadamente ninguém me falou que eu descosta para uma onda daquela e tomei aquilo que as pessoas chamam de um caldo ela veio com a sua fúria com a sua força e me deu um tapa nas costas e me levou na areia da praia ela foi me levando me levando e eu rolando e ao mesmo tempo que ela me levou ela voltou comigo novamente e eu me ralando todo debaixo submerso daquelas águas que me envolviam e que me impedia de subir até que pelo ato da providência penso eu eu consegui como eu nadava relativamente bem eu consegui tomar um pouco de fôlego já tinha bebido muita água salgada e então consegui aos poucos sair enquanto que os colegas que tinham ido comigo rolavam de rir ninguém pensou em me salvar ou entrar para me salvar a força da água no antigo testamento sempre que a gente olha ou quase sempre que a gente olha para esta linguagem de água é sempre dentro de um contexto em que a pessoa está para ser destruída uma conspiração quanto a integridade integridade física da pessoa de algo que está pronto para destruir às vezes essa figura é utilizada para as nações vizinhas de Israel inimigas do povo de Deus a segunda experiência é quando eu ainda criança aí no contexto rural no período de enchente eu saí com as crianças da minha faixa etária e juntamente conosco com as crianças da minha faixa etária que tinha aí por volta de nove a dez anos nós subimos naquilo que se chama pinguela que é um pau que é colocado sobre o rio e que serve de ponte para passar e eu estava nós estávamos acompanhado de um garoto mais velho do que nós que tinha aí por volta de quinze a dezesseis anos um menino maligno com coração maligno mal e enquanto estávamos ali sobre aquela aquela madeira ele resolveu me lançar no rio no período de enchente e eu não sabia nadar e ele me jogou e eu caí do lado de cima e a água com o rio que estava com seu volume acima do normal então as águas faziam esse movimento penso que você já viu isso nas enchentes e como ele me jogou do lado de cima eu subi e consegui segurar naquela madeira porque se eu passasse ali uma vez que ele que tinha jogado certamente ele não ia pular na água para me resgatar e os meus colegas não tinham condição de fazê-lo eu confesso a vocês que eu fiquei até a minha idade adulta sei lá por vinte vinte anos eu não podia ver aquele rapaz que já era mais velho do que eu eu tinha um ódio mortal dele eu pensei algumas vezes em matá-lo porque eu entendi que naquele dia ele quis me matar mas isso foi no tempo da impiedade Deus me salvou e eu não tenho mais nenhum ressentimento contra ele mas essas duas experiências mostraram para mim revelaram para mim o quão perigoso são as águas elas são revoltas elas são fortes elas são como que na linguagem do salmista impetuosas e aqui nessa figura de linguagem nós vemos tanto o aspecto da profundidade quando eles disseram aí eles cantavam as águas nos teriam submergido profundidade mas também quando ele usa a linguagem para falar da força das águas as águas impetuosas é nesse contexto portanto e usando essas duas linguagens essas duas figuras de linguagens que o salmista entende e reconhece que houve um grande livramento se não fosse o senhor que esteve ao nosso lado nós teríamos sido engolidos engolidos vivos as águas teriam nos submergido e elas com a sua força teriam passado sobre a nossa alma nós teríamos deixado deixado de existir se Deus não tivesse do nosso lado percebam portanto que as figuras que são aqui empregadas elas elas colocam diante dos nossos olhos uma uma linguagem com cores vivas que a gente consegue imaginar de como que o salmista estava de como que o povo se encontrava e de como teria sido se Deus não estivesse ali com eles o que teria acontecido com os nossos irmãos se Deus tivesse deixado os nossos irmãos à mercê da sua própria sorte os resultados prováveis são teriam sido engolidos pelo monstro segundo teriam sido tragado pelas águas turbulentas impetuosas profundas eles não teriam resistido quando nós olhamos para este salmo irmãos ele não pode nos servir apenas de informação histórica ele precisa ser acolhido numa experiência com Deus para você avaliar a sua própria existência diante dos perigos que você já enfrentou e diante dos perigos que talvez você tenha que enfrentar é preciso que você reconheça que a preservação da sua vida tem a ver com a presença de Deus tem a ver com Deus que se decidiu estar do seu lado tem a ver com essa decisão graciosa de Deus quando ele então veio e se fez presente ao nosso lado ao nosso lado e daí a gente tira três implicações dessa primeira parte o perigo era gigantesco o perigo era grande era enorme se o perigo era grande o perigo era grande conforme nós já vimos e a linguagem aponta nessa direção então nós precisávamos ou nós precisamos como os nossos irmãos precisaram de um salvador maior do que o perigo não pode ser alguém que esteja no mesmo nível da conspiração e da hostilidade tem que ser alguém capaz de deter e refrear aquilo que conspira contra o povo de Deus Deus é maior do que tudo que ameaça sua vida se o perigo era grande se o salvador precisa ser maior do que o perigo então pressupõe que a salvação também é extraordinária Deus livrou o seu povo de uma grande tragédia Deus livrou de uma grande perdição também nós estávamos fadados a perdição do inferno e Deus se fez presente na pessoa de Jesus Cristo o Emmanuel o Deus conosco para nos dar grande salvação o perigo era grande mas o salvador é maior do que o perigo o salvador é maior do que o perigo e tendo ele decidido salvar grandiosa é a salvação que chegou até nós e que nos foi dada graciosamente em Jesus Cristo nosso Senhor esta é a primeira lição que nós aprendemos o reconhecimento como resultado da salvação a segunda lição é o louvor como resultado da salvação pense que o dirigente está conduzindo o povo e o povo está respondendo versículo então de número 6 e versículo de número 7 bendito Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros quebrou-se o laço e nós nos vimos livres e nós nos vimos livres a gente percebe então neste salmo nessa estrutura o que fez o povo reconhecer este evento extraordinário o povo tem a consciência plena isso está muito definido na mente do povo uma vez que isso está definido enquanto reconhecimento isso leva para um segundo resultado que é o resultado do louvor que é o resultado da gratidão que é o resultado que nos leva a usar os nossos lábios para dizer bem de Deus bem dizer basicamente traz essa ideia de bem dizer traz a ideia de dizer coisas boas de Deus de quem ele mesmo é em razão do seu caráter em razão dos seus feitos em razão da grande salvação que ele nos deu uma vez então que esses irmãos olham para o passado e falam olha nós estaríamos perdidos definitivamente perdidos se Deus não estivesse estado do nosso lado mas uma vez que ele esteve do nosso lado nós fomos salvos e agora o que fazer tem um pastor de uma grande igreja em Miami chamado N Cordeiro que ele em seu livro chamado de a igreja irresistível e esse conceito às vezes é estranho para nós ele quer falar que igreja irresistível é uma igreja que é humilde uma igreja que é quebrantada uma igreja que almeja a presença de Deus é com essa ideia que ele trabalha igreja irresistível não para as pessoas mas ela é irresistível dessa manifestação de Deus em razão do modo como ela se porta diante de Deus e tem um capítulo dele que ele chama de gratidão e ele diz que gratidão que louvor a Deus não tem a ver com reconhecimento uma pessoa pode reconhecer diz ele que algo extraordinário estupendo aconteceu e entretanto ela não assume intencionalmente uma postura de gratidão de louvor a Deus e eu penso que isso nos ajuda que essa ideia de U.N. Cordeiro nos ajuda a entender isso porque esses nossos irmãos eles não apenas reconheceram o feito de Deus mas tendo reconhecido o feito de Deus eles assumiram uma postura intencional de louvor a Deus de louvor a Deus e patrocer a Deus de louvor a Deus de magnificar o nome de Deus em razão da grande salvação que Deus contemplou o seu povo isso não é extraordinário você tem os motivos pelos quais você precisa assumir uma postura intencional de gratidão a Deus não basta você saber que um fato histórico aconteceu na sua vida e que você avalia e fala, olha, isso tem que ser coisa de Deus, isso foi coisa de Deus. Se isso não desaguar em louvor, em culto a Deus. Quando a gente comparece diante de Deus, como igreja, como povo redimido, nós o fazemos por conta do reconhecimento, mas de um reconhecimento que nos leva às ações. Ações que elas são concretizadas por meio da verbalização, por meio de coisas que são visíveis, que são escutadas pelos outros e, sobretudo, são escutadas por Deus. Deus que está assentado no seu alto e sublime trono, ele para para receber o culto da sua igreja. Ele para para escutar o que a sua igreja tem a dizer. Mas não é dizer como o menino da propaganda do Danoninho, que fica só pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, Danoninho dá. É de uma igreja que, em razão do que Deus já fez, ela vem para enaltecer o nome de Deus e falar, ele é digno de receber o meu louvor, ele é digno de receber a minha adoração, o meu culto, os meus cânticos, a minha vida, o meu bem dizer é para o Senhor, o Senhor que me livrou, o Senhor que me salvou. Houve uma intervenção, portanto, na história dos nossos irmãos e, com isso, eles são levados a bem dizer a Deus. O poder de Deus entrou em ação quando eles não podiam promover o escape, quando eles não podiam promover a libertação para eles mesmos, Deus agiu. E, nesse caso, então, eles têm motivos para bem dizer a Deus, bendito Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Vejam que, novamente, ele volta a usar a figura de linguagem. E ele vai usar aqui duas outras figuras. Para reforçar o tamanho da salvação. Para reforçar o tamanho do Deus de Israel. O Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que entregou o seu Filho por nós. Para que você não perca, diante dos nevoeiros, diante das situações obscuras, diante das nuvens dessas que aparecem, para que você não perca a percepção do tamanho de Deus e da intervenção grandiosa de Deus. dentes, dentes, laços, são duas outras figuras que ele usa. A primeira, que nós vemos no versículo de número 6, bendito Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, traz a ideia de um animal selvagem. um animal selvagem, faminto, com as suas presas afiadas. Eu penso que a maioria de nós já vimos aqueles documentários, especialmente daquela região da África, do continente africano, da savana africana, e que nós vemos, dentre alguns, os leões que ficam às espreitas para atacar a presa. Ou leopardo. Ou um que é menor, um pouco, mas tem as suas presas afiadas, a hiena, um bicho devorador, asqueroso, né? A gente vê a força, embora ele seja pequeno, mas quando ele ataca, eles atacam em bandos, e eles destroem rapidamente a presa. Eu já vi, inclusive, dos animais chegando naqueles poços, e tem aquele jacaré, aquele bicho enorme, escondido ali, aparecendo um pouquinho do casco, e o animal, desavisado, se aproxima, e, de repente, ele, com as suas mandíbulas, ataca no pescoço do animal, e tem uma força. E você vê ele fazendo aqueles movimentos na água, e arrastando o bicho. E o bicho mobilizado. É essa linguagem que o salmista está usando de um animal selvagem. Ele está dizendo, o Senhor não nos deu por presa aos dentes deles, eles estavam prontos para nos devorar, como um animal selvagem. Segundo, uma armadilha traiçoeira. Quando eles diziam e cantavam, salvou-se a nossa alma como um pássaro no laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Nós nos vimos livres. Eu não conheço. Na minha região, naquele tempo que a gente não tinha consciência dessa questão ambiental como a gente tem hoje, até por conta da fiscalização, a gente realizava caças no meu tempo de infância. Então, eu não tenho precisão de que tipo de armadilha era essa. Assim, pelo menos da utilização, empiricamente falando. Os estudiosos dizem que era uma espécie de rede que ficava camuflada para apanhar um pássaro. Isso traz para a gente uma lição para que você perceba o quão vulnerável o salmista, o povo de Deus, se sentia diante de algo que foi estrategicamente planejado por um homem de um modo ardiloso, sem dar chance para o pequeno animal, no caso aqui, uma ave. Então, as armadilhas que eu conheci eram um alçalpão arapuca. Alguém aqui conhece arapuca? Ah, tem mais caipira aqui comigo. É DJ. Só pode ser DJ, mais um caipira lá da Bahia. A gente colocava, né, DJ, ali a isca, esperando que a rolinha, o hombu, e esse tipo, o pomba, né, a selvagem, fosse atraída pela isca e então nós íamos lá depois e pegava aquele animal, até para a alimentação. Essa linguagem mostra o quão destrutivo era a situação caso não tivesse havido a intervenção de Deus. No outro dia eu chegava na igreja de manhã, eu e o reverendo Robson, e de repente um dos nossos colaboradores aqui me chamou e falou assim, pastor, tem um gato que está preso na 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 rede na rede do nosso futsal que tem aqui nos fundos. Aliás, eu quero convocar aqui uma uma divagaçãozinha, eu quero convocar os jogos, quando acabar isso, eu quero esperar você ali na quadra para encarar um futsal comigo ali, para me passar um pouco de habilidade para vocês. Chegamos lá e o moço ficou amedrontado, porque o gato estava já roxo, aquilo enroscou no pescoço dele, eu não sei o que o rato fez ali e o rato prendeu o gato. E o rapaz falou, tem que ligar para o corpo de bombeiro, eu falei, é o jeito, eu ligar para Anderson, para Anderson acionar aí, e eu e Robson, dois gigantes, podia ir lá e resolver o problema, a gente ia acionar o corpo de bombeiro, porque o bicho estava raivoso, estava morrendo, mas raivoso ali, com as poucas forças que lhe restavam, e ele com os olhos esbugalhados, mais do que o normal. Ele estava aprisionado pelas redes, ou pela rede, e ele não tinha condição de sair. E foi nessa manhã que eu percebi que o reverendo Robson tem mais coragem do que eu, porque ele foi, segurou, o de trás do gato assim, e com a tesoura conseguiu cortar as cordas, e o bicho saiu cambaleando, zonzo, né, como que prestes a morrer, recobrou o fôlego e partiu. O salmista está falando assim, olha, note irmãos, a grande salvação que aconteceu, salvou-se a nossa alma como um pássaro, do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nos, e nós, nos vimos, livre. note a linguagem, dentes, laços, redes, e isso por si só, essa situação de perigo, mostra a grandiosidade do perigo, e quão vulnerável eram os servos de Deus, e quão vulneráveis somos nós, diante dos grandes embates da vida. daí é preciso que realmente aconteça uma intervenção de alguém maior do que nós, e maior do que a circunstância, para que recebamos vida, para que sejamos poupados da morte. Mas o que é bonito nesse texto, além da intervenção divina, é a soberania de Deus, sob duas óticas, eu quero que você preste atenção nisso, a soberania de Deus, nesse texto, sob duas óticas, primeira, quando o Senhor, a primeira ótica, é quando o Senhor, decide entregar, as pessoas, porque Deus, Ele é poderoso, veja só que o texto diz assim, bendito Senhor, que não nos deu, soberanamente, Ele pode dar, ninguém pode coagir, Deus a fazer alguma coisa, para mudar a nossa história, então Ele é soberano, para entregar, e deixar a merced da própria sorte, dos perigos grandes, que surgem, das coisas, que são maiores do que nós, mais fortes do que nós, Deus é soberano, e não está obrigado a fazer, nada por você, e nem por ninguém, mas a segunda ótica, que nós precisamos olhar, que tem a ver com a salvação, é quando o Senhor resolve salvar, não nos deu, por presa, aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, Ele é soberano, tanto para deixar, mas Ele é soberano também, para intervir, e salvar, e aqui com isso, Ele já revela, a sua graciosidade, porque fez, um pacto, com os descendentes de Abraão, Ele decidiu, preservar os descendentes de Abraão, e Ele decidiu, que por meio da descendência de Abraão, haveria de vir o Cristo, o seu filho bendito, aquele que foi prometido, lá no Éden, que haveria de nascer, da mulher, aquele que haveria de esmagar, a cabeça da serpente, então, é óbvio que Deus, salva o seu povo, para manter intacto também, a sua promessa, de redenção, sobre a vida, do seu povo, o que Ele fez, Ele fez, porque é soberano, o que Ele fez, Ele fez, porque Ele é gracioso, o que Ele fez, decidiu fazer, porque Ele é o Deus de amor, e porque é o Deus de amor, Ele resolve salvar, as pessoas da morte, quando ninguém mais podia, fazer nada, Ele não só, Ele não só, livrou, o seu povo, do laço, mas Ele quebrou o laço, Ele esmigalhou os laços, porque, os laços, diante da força, e do poder de Deus, são nada, são nada, nós somos pequenos, e às vezes, nos sentimos, embaraçados, e aprisionados, pelos laços, pelas armadilhas, que são postas, diante de nós, mas para Deus, basta um mover de Deus, e isso tudo, se espatifa, o resultado, vemos, o tamanho do perigo, o segundo resultado, vemos o tamanho do livramento, o terceiro resultado, vemos o tamanho, do libertador de Israel, o nosso redentor, salvador, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, então, a salvação do peregrino, está atrelada, a três coisas, que estão estruturadas, no salmo, primeiro, o reconhecimento, como resultado, da salvação, segundo, o louvor, como resultado, da salvação, terceiro, a confiança, como resultado, da salvação, e aí, ele encerra, dizendo assim, o nosso socorro, está, em o nome, do Senhor, Criador, dos céus, e da terra, o que foi experimentado, então, pelo salmista, e que agora, é cantado, pelo povo de Deus, vem tanto, para refrescar, a memória, mas também, vem para fazer, com que o povo, no presente, diante das lutas, e olhando, para o futuro, o povo, tem esperança, e compreenda, que o Deus, que salvou, no passado, é o Deus, que salva, no presente, é o Deus, que salva, no futuro, ele continua, sendo o mesmo, e se ele, decidir, ficar do seu lado, ninguém, pode fazer, nada, contra a sua vida, ele, é a proteção segura, ele, é o nosso, refúgio, verdadeiro, e aqui, duas coisas, nós podemos, depreender, desse aspecto, que envolve, a confiança, do povo, a primeira, tem a ver, com o nome, o nome, revela, a identidade, de Deus, o nosso, socorro, está, em o nome, do Senhor, não é, pronunciar, o nome, do Senhor, como que, numa espécie, de crendice, de amuleto, é, compreender, ele, conhecer, que o nome de Deus, revela a sua identidade, revela o seu caráter, tem uma coisa muito bonita, para você fazer, o dever de casa, nesse tempo de pandemia, de quarentena, que é, você ler, o livro do Gênesis, observando, a revelação, progressiva, e o modo, como que Deus, vai se revelando, aos patriarcas, e a medida, que ele vai se revelando, ele vai trazendo, outros elementos, relacionados, ao nome, por exemplo, diante de muitas coisas, que Deus falou, pensando, só no patriarca, Abraão, do Deus da aliança, quando você chega, no capítulo, de número 17, aparece, pela primeira vez, já tinha aparecido, Deus altíssimo, o Senhor Deus, Deus da aliança, e quando chega, no capítulo 17, quando Abraão, ainda tem dúvidas, quando ele tem, 99 anos, de idade, de um Deus, que tinha feito, a promessa, a ele, quando ele tinha, 75 anos, passaram-se, portanto, 24 anos, sem que a promessa, se cumprisse, Deus volta, a falar com Abraão, num contexto, em que ele, já tinha tentado, resolver as coisas, do seu próprio modo, e sabe, qual é o conceito, que Deus usa, eu sou, o Deus, todo poderoso, o que, que isso tem a ver, tem a ver, com o seguinte, que a concretização, da promessa, não tem a ver, com as virtudes, de Abraão, não tem a ver, com a idade, de Abraão, tem a ver, com a identidade, de quem Deus é, Deus, Deus é poderoso, para cumprir a promessa, se vai cumprir no início, se vai cumprir no meio, se vai cumprir no fim, aí está na esfera, da soberania dele, e agora, naquele momento, que Abraão, tem 99 anos, ele precisava, ouvir, uma verdade, acerca de Deus, e Deus vem, nessa revelação, então progressiva, e diz assim, eu sou Deus, todo poderoso, identidade, o nome de Deus, tem a ver, com a identidade, de quem ele é, dos seus atributos, quando os nossos irmãos, então, estão, apoiando a confiança, eles estão pensando, nessa verdade, de quem Deus é, atrelado, a segunda verdade, a obra que revela, a capacidade de Deus, o nosso socorro, está em um nome do Senhor, Criador, dos céus, e da terra, identidade, e obra de Deus, essas coisas, se harmonizam, se casam, elas não são, e nem podem ser, dissociadas, é porque Deus é, quem ele diz que é, que ele fez o que fez, e continua fazendo o que faz, então, ele vem, e arremata, a canção, dizendo assim, ele é o criador, do céu, e da terra, revelando, portanto, mais do que capacidade, mais, revelando, portanto, o poder de Deus, o poder de Deus, porque a criação, ela revela, a onipotência, de Deus, porque a criação, ela revela, a sabedoria, de Deus, Deus criou, todas as coisas, ordenou, todas as coisas, colocou, cada coisa, no seu lugar, e elas funcionam, perfeitamente, mesmo, depois da queda, quando a queda, então, o pecado, afetou a criação de Deus, aliás, diga-se de passagem, que isso que o coronavírus, está fazendo, isso tem a ver, com a desarmonia, da criação, com aquilo, que o pecado, fez, na criação de Deus, é por isso, que essa é desordem, mas, a criação, e a obra de Deus, revela, a sua sabedoria, a criação, revela, também, a glória de Deus, a majestade de Deus, e esse Deus, portanto, é digno, da nossa confiança, é por isso, que os nossos irmãos, terminam dizendo, o nosso socorro, está, em o nome do Senhor, Criador, dos céus, e da terra, a nossa confiança, a confiança, dos nossos irmãos, estava em alguém, que fez, tudo do nada, pelo poder, da sua palavra, a confiança, dos nossos irmãos, estava, no Deus, que realizou, esta obra, estupenda, grandiosa, que deixa, nos boquiabertos, diante da sua, grandeza, é por isso, que o salmista, no salmo 8, ele, dá uma espiada, nos céus, e olha, os grandes luminários, e chega, a coisificar, o homem, dizendo, que é o homem, ele não diz, quem é o homem, ele diz, que é o homem, ele coisifica, o homem, diante da grandeza, da criação, de Deus, e até, que ele percebe, e volta, para a criação, e entende, que o homem, entretanto, foi criado, um pouco menor, do que Deus, porque só o homem, só o ser humano, tem, a imagem, de Deus, ou é, a imagem de Deus, o senhor, é poderoso, para salvar, o seu povo, na história, o fez, no passado, o faz, no presente, e o fará, no futuro, algumas aplicações, então, para a nossa vida, nessa noite, primeira coisa, primeira coisa, a música, a música, você que canta, como aqueles, que conduzem, o povo de Deus, no canto congregacional, e você que canta, como adorador, do senhor Deus, a música, constitui, um instrumento, de ensino, um instrumento, didático, pedagógico, por meio do qual, nós cantamos, e verbalizamos, e encorajamos, uns aos outros, baseados, no caráter de Deus, na pessoa de Deus, e nos feitos, extraordinários de Deus, se não fosse o senhor, que esteve ao nosso lado, os nossos irmãos, estão, rememorando, e ajudando, uns aos outros, por meio do ensino, cantando essas verdades, isso, isso encoraja, o povo de Deus, diante dos perigos, nós não falamos, uns para os outros, o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós sentimos, nós falamos, o que Deus falou, o que Deus fez, quem Deus é, e é isso, que encoraja, o povo de Deus, diante dos perigos, em segundo lugar, nunca se esqueça, daquilo que o senhor fez, por você, você precisa, rememorar, os feitos de Deus, a luz da história da redenção, mas você também, com a experiência, que você teve com Deus, você precisa, lembrar-se, do que Deus fez, por você, porque isso, fortalece a sua confiança, nos dias maus, sabe por quê? porque você, não caminhará também, só com base, no que o outro diz, ter experimentado, você pode dizer, eu também, experimentei, algo de Deus, quem aqui, não escutou, o presbítero expedito, domingo passado, quando orava, quando falava, do aniversário da IPG2, e ele falando, que Deus, abriu o coração, dos seus filhos aqui, que Deus, ajudou ele aqui, que Deus, restaurou a vida dele aqui, que Deus, mudou a sorte dele aqui, ele teve, e passou por uma experiência, com o Deus pessoal, você não pode esquecer, do que Deus fez por você, você pode cantar, e deve cantar, a história da redenção, mas cante também, e rememore também, o que Deus fez por você, em terceiro lugar, os perigos existem, irmãos, por toda parte, alguns são maiores, alguns são mais extensos, alguns são mais amedrontadores, mas os perigos estão, por toda parte, e o nosso inimigo, a luz do novo testamento, recebe o nome de serpente, recebe o nome, de leão, ou, as suas ações, ou o modo, como ele fica, a nos espreitar, ele se porta, como um leão, e sabe por que, você não é devorado, e sabe por que, usando para essa metáfora, da serpente, como uma sucuri, você não é enrolado, pelo diabo, porque o leão, da tribo de Judá, protege você, Jesus Cristo, nosso Senhor, o diabo, anda o tempo todo, analisando você, tentando colocar, armadilha para você, e você só não cai, em muitas delas, porque Deus, te dá o livramento, não é porque, você é o sabichão, não é porque, você é melhor que os outros, você é míope, você sabia? talvez não literalmente, como eu sou, tantas vezes, há redes, no seu caminho, às vezes, para um homem, quando então, uma pessoa, começa a flertá-lo, às vezes uma mulher, às vezes uma moça, às vezes um jovem, da igreja, e de repente, Deus desbarata, os planos, do nosso inimigo, para te dar, livramento, em Jesus Cristo, nosso Senhor, em quarto lugar, a nossa segurança, depende exclusivamente, daquele que decidiu, caminhar, ao nosso lado, o seu amor, pela igreja, é um amor eterno, é um amor incomparável, nós precisamos, aliás, voltando a aplicação, dessa realidade contemporânea, nós precisamos, seguir, os protocolos, as recomendações, mas eu quero te dizer, eu quero que você, entenda isso, que se o Senhor, não estiver do teu lado, que se o Senhor, não te guardar, nada pode proteger você, neste mundo caído, só que às vezes, você começa a pensar, que é o seu jeito, que é as suas manobras, que é os seus recursos, que é os meios, que são os instrumentos, quem protege você, não são, eles apenas, são usados, pela providência de Deus, Davi lançou a pedra, na testa de Golias, mas a vitória, foi de Deus, ele foi em direção ao gigante, dizendo, em o nome do Senhor, dos exércitos, mas às vezes, nós fazemos, das nossas pedras, os nossos ídolos, os nossos deuses, e pensamos, e divinizamos os meios, não divinar, não, não ter vida aos meios, pensando que eles são, os seus deuses, é Deus quem protege, ah, se o Senhor, não estivesse ao nosso lado, em quinto lugar, este salmo, ele é um desafio, da palavra de Deus, para mim, para você, nessa, nessa oportunidade, nessa noite, a palavra de Deus, vem para nos desafiar, para que nos desapeguemos, dos meios, eu volto a repetir nisso, porque a nossa geração, tem colocado no lugar de Deus, os meios, os instrumentos, e é por isso, que numa situação dessa, ela fica perdida, ela não estava acostumada, a enfrentar, os grandes embates da vida, é uma geração frágil, mas é uma geração, que não compreendeu, a necessidade de confiar em Deus, aí Deus nos coloca, num cenário desse, para que você, seja desafiado, e volte a confiar nele, só nele, somos chamados, para nos apegarmos, ao Senhor, para descansarmos, no Senhor, o desafio do Senhor, para mim, para você, nessa noite, é, voltemos para o Senhor, e façamos, da confissão, do salmista, a nossa confissão, o nosso socorro, está, em o nome do Senhor, Criador, do céu, e da terra, louvado seja, o Senhor, nosso Deus, eu quero convidar você, a ficar em pé, eu quero convidar você, a fazer um exercício, de reconhecimento, do feito de Deus, na sua vida, a lembrar-se, de quem você era, de como você estava, do que foi feito, eu quero estimular você, a botar nos seus lábios, um louvor, ao Senhor, nosso Deus, eu quero encorajar você, a bem dizer ao Senhor, pelo que o Senhor, fez por você, eu quero desafiar, a você, com base na palavra de Deus, a confiar, Doravante, no Senhor, e a voltar para a sua casa, e a iniciar essa semana, com os seus olhos, voltados para o Senhor, faz o que você tem que fazer, que está na esfera, da sua responsabilidade, mas não faz, da sua responsabilidade, o seu Deus, descanse no Senhor, é Deus, quem guarda você, é Deus, quem é o seu socorro, é Deus, quem vai adiante de você, e vai do lado de você, e vai acima de você, e na verdade, vai dentro de você, porque Ele habita em nós, Deus bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos, por esta oportunidade, e nos voltamos, para ti, nessa noite, reconhecemos, que recebemos, da parte do Senhor, uma grande salvação, louvamos o teu nome, por esta grande salvação, e por conta, daquilo que tu fizeste, e de quem tu és, nós confiamos, a nossa vida, o nosso futuro, os nossos dias, em tuas mãos, em o nome de Jesus, que o Senhor abençoe, o teu povo aqui reunido, e o povo reunido, em casa também, em o nome do teu filho, Jesus nosso Salvador, e que a graça, do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, e a consolação, do Espírito Santo, repousem, e permaneçam, com todos nós, igreja de Deus aqui reunida, agora, e sempre, amém, 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 amém,